Olá, o Senado deve votar sumariamente nesta semana o projeto já chancelado pela Câmara que altera regras do chamado fundo eleitoral, aumentando brechas para o Caixa 2 e tornando mais difícil a punição a esse tipo de crime. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tentou tratorar a votação desse projeto na semana passada colocando em pauta sem aprovação de requerimento de urgência e sem apreciação prévia em pelo menos uma comissão da Casa. A meta de Alcolumbre agora é aprovar esse projeto amanhã, terça-feira, pela manhã na CCJ e à tarde no Plenário do Senado. O requerimento com a terceira tentativa de instalar a CPI da Lava Toga deverá ser apresentado amanhã, terça-feira. Após a retirada do apoio da senadora Maria do Carmo do DEM de Sergipe, o grupo pró-CPI conseguiu a assinatura de Eumano Ferre, do Podemos, do Piauí e o pedido voltou a ter as 27 assinaturas necessárias para ser apresentado. Nesse fim de semana, em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro do STF, Gilmar Mendes, disse que se a CPI vier a ser instalada, o Supremo Tribunal Federal vai mandar desinstalá-la. A senadora Selma Ruda, a juíza Selma, vai confirmar nesta semana a sua saída do PSL, após, segundo ela, ter recebido uma ligação de Flávio Bolsonaro com xingamentos e gritos pedindo a sua retirada de apoio da CPI da Lava Toga. Com isso, o PSL, partido do presidente da República, passa a ter somente três senadores. E o Podemos, nova legenda da juíza Selma, passará a ter 11 senadores se consolidando como a segunda maior bancada do Senado, encostando no MDB, que tem 12 senadores. O mandato de Raquel Doge termina oficialmente nesta terça-feira e Jair Bolsonaro deve, então, nesta semana, enviar a indicação de Augusto Aras ao Senado. Augusto Aras foi o escolhido pelo presidente para ser o novo procurador-geral da República. Na semana passada, Aras continuou as suas reuniões com os senadores pedindo apoio, inclusive tendo participado da reunião do chamado Colégio de Líderes. Em jantar na casa de Ciro Nogueira, senador piauiense e presidente do Progressistas, Aras voltou a dizer que não concorda com aquilo que ele considera excessos da Operação Lava Jato. A tendência é que o nome de Aras seja aprovado pelo Senado. Hoje, segunda-feira, haverá a quinta e última sessão de debates sobre a reforma da Previdência no plenário do Senado antes da votação da matéria em primeiro turno, prevista para terça-feira da próxima semana. O senador Tasso Geressati, relator da matéria no Senado, confirmou que vai retirar duas sugestões de alterações feitas por ele na reforma da Previdência. Uma trata de trabalhadores informais e a outra de estados e municípios. O recuo é para evitar qualquer possibilidade de o texto aprovado no Senado ter de retornar para a Câmara para nova apreciação dos deputados. Tudo que não for consenso, que for polêmica, ficará para ser debatido na chamada PEC paralela da Previdência. Na Câmara deverá ser apresentado o parecer favorável na Comissão Especial da Reforma da Previdência dos Militares e a esquerda vai se movimentar para instalar a chamada CPI das Mensagens Roubadas, já protocolada na semana passada. Um bom dia e uma boa semana! E aí 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 E aí